Olá a todos, o meu nome é Thiago e este é o Samsung Galaxy Nexus, é o primeiro telemóvel com Android 4. A versão do sistema operativo faz toda a diferença e é o principal destaque neste Nexus. Para já, em relação ao design, o Galaxy Nexus é um telemóvel de grandes dimensões. A parte boa é que na parte da frente não existem botões físicos, agora fazem parte do software. Os dois botões presentes fazem parte das laterais. O controle do volume na esquerda e o de bloquear o telemóvel na direita. Na base encontram um jack de 3,5mm para fones de áudio e uma porta micro USB. Apesar de grande, o Galaxy Nexus é um telemóvel de leve. Possui um desenho curvado e é menos espesso no topo do que na base. Mais uma vez, a Samsung apenas utilizou plásticos na construção do telemóvel. A parte da frente ostenta um enorme ecrã. Possui uma excelente qualidade de cores e possui também uma excelente resolução. É muito bom para a visualização de vídeos, muito por culpa da resolução. Trata-se de um Super AMOLED de 4.65 polegadas, com 16 milhões de cores, e uma resolução de 720x1280 pixels, ou seja, HD. O que resulta numa densidade de pixels de 316 ppi, que em português significa pixel por pulgada, que é um excelente número. E possui ainda uma camada anti de dados. O Android parece-se outro. É a maior evolução do sistema da Google até à data. Os botões de controlo, Home, Recuar e Multitarefa, fazem agora parte do software. A edição dos ambientes ficou mais fácil, passa-se o mesmo para os menus. Widgets foram melhorados. Agora é possível criar pastas nos ambientes de entrada. A criação é fácil, basta arrastar um ícone para cima de outro, e o aspecto da pasta é 3D. Os widgets possuem agora um separador no menu, ao lado do menu principal, têm de ser arrastados para os ambientes, tal como os atalhos. O antigo menu de alteração dos ecrás, a nível de atalhos, widgets e fundo, apenas permite alteração de fundo, no Android 4. As definições levaram uma lavagem completa, ao nível do design e da organização. Possuem controles rápidos para o Wi-Fi e o Bluetooth, e um controle de utilização de dados, neste caso, dados 3G. Esta adição é muito boa, permite o controle de quanto tráfego gasta e quais aplicações que gastam. Muito boa para quem possui tarifários 3G com limite de tráfego. Outra alteração importante foi o sistema de bloqueio do Android 4. Possui várias opções, desde o arrastar de bola para a outra bola, desbloqueio a partir de reconhecimento facial, ou então a partir de um código, seja password ou gesto. A barra de notificações também sofreu alterações, está muito mais simples, ao nível do design e organização. Possui um pequeno atalho para as definições. A multitarefa é talvez uma das melhores alterações, agora sim, é uma multitarefa. Deixou de ser um histórico de aplicações. Um deslize basta para fechar a aplicação. Este conceito foi também utilizado para o browser, com um controle de separadores. Este que ainda possui transições de zoom-out fracas, ao nível da animação. O suporte ao HTML5 ainda está longe do rival iPhone, o que é uma pena. Galeria, calendário, contactos e e-mail foram todos alterados. A galeria está mais simples e mais rápida, o calendário está mais dinâmico, enquanto que os contactos se transformaram na aplicação Pessoas. Uma inspiração sacada do Windows Phone, mas que aqui no Android ainda funciona com alguns problemas. A interface do YouTube também sofreu alterações. A anterior já era muito boa, na nossa opinião até era melhor, mas esta também está boa. Ao nível do consumo de conteúdo, o Galaxy Nex possui o Android 4 e possui agora a Playzone, a antiga Android Market, onde encontra várias aplicações para o consumo de conteúdo. Seja músicas, jornais, vídeos, enfim, a lista é enorme. Ao nível de qualidade, falta-lhe uma boa loja de música como o iTunes. A 7 Digital não o é. Claro que a Android possui mais aplicações que o iOS, mas no entanto, na nossa opinião, não possui aplicações com melhor qualidade. Neste caso dos sistemas operativos móveis para telemóveis, elas estão bastante perto umas das outras. E a Android possui excelentes opções para o consumo de conteúdo. Ao nível das especificações, conto com um processador Dual Core a 1.2 GHz de velocidade. 1 GB de demória RAM, 16 GB de demória interna, sem suporte para cartões microSD, Wi-Fi, 3G, com uma velocidade de download de 21 Mbps, de LNA, Bluetooth e a GPS. Como deve imaginar, o desempenho foi muito satisfatório. Os jogos correram sem problemas e o sistema foi fluido na maioria das vezes. Uma das melhores alterações foi na câmera. Suporta agora fotos panorâmicas. O Galaxy Nexus possui uma câmera de 5 megapixels. Possui uma boa qualidade, mas está longe de ser a melhor. Grava vídeos em Full HD. E a câmera frontal grava em HD, o que é muito bom para videoconferências. O software de edição também está muito completo. Muito melhor que a edição anterior. É talvez o melhor software de edição de imagem e vídeo, num sistema operativo móvel. E vem por defeito neste Android 4. Actualmente o Samsung Galaxy Nexus possui um preço de 519,99€. É para nós o melhor telemóvel do mercado. O Android 4 faz a diferença em relação aos restantes Androids. E o ecrã marca pontos em relação ao iPhone 4S. Espero que tenha gostado desta análise. Para mais informação leia a análise completa em biovaltz.com. Encontra o link na descrição do vídeo, aí em baixo. Subscreva o nosso canal no YouTube ou clique em gosto. Isso ajuda-nos muito. Pode também visitar o nosso Facebook. E caso tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar. No Facebook, no biovaltz, então, aqui no YouTube.